Olá, muito boa tarde. Esta última edição de hoje do CNN Mercado. Alívio na geopolítica com as notícias de que Israel não deve atacar instalações nucleares e do petróleo no Irã, caíram os temores de uma interrupção na oferta global de energia e, por isso, o investidor de todo o planeta respirou aliviado hoje. E, assim, o petróleo caiu mais de 4% no mercado internacional nesta terça-feira. Isso afetou diretamente o mercado global. Moedas emergentes perderam valor em todo o mundo. Aqui no Brasil não foi diferente. O dólar subiu mais de 1%, já que o real ficou mais fraco e fechou o dia em alta de 1,36% a R$ 5,65. Com o tombo do petróleo, a ação da Petrobras caiu em queda próxima de 1%. O Ibovespa terminou o dia praticamente estável no 0 a 0, nos 131 mil pontos. E aqui no Brasil, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, teve uma reunião agora à tarde com o colega da Fazenda, Fernando Haddad. Depois desta reunião, Tebet disse aos jornalistas que acabou o espaço para resolver a questão fiscal pelo lado da Receita e que o governo prepara um pacote de revisão estrutural dos gastos. Disse ainda que o arcabouço fiscal está de pé e vai se manter sem alterações. E as ações da Enel na Itália fecharam mais uma vez em alta. Na Bolsa de Milão, a demanda compradora seguiu pelo segundo dia seguido e o papel fechou em alta de 0,46%, 7,20 euros. Em dois dias, a ação da empresa italiana acumulou uma alta de 2,02%. E assim, o investidor estrangeiro, europeu, ignora completamente o caos na concessão da empresa aqui em São Paulo, onde no começo da tarde ainda 214 mil imóveis na Grande São Paulo seguiam sem energia elétrica desde sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça. Quatro dias sem energia elétrica na maior cidade do Hemisfério Sul. Enquanto tem um monte paulistano no escuro, a procura por geradores de energia disparou na capital paulista. A busca saltou mais de 1.000% na comparação com o dia comum. Os dados são da Tecnogera, empresa que aluga esses equipamentos. A companhia precisou do suporte de outras filiais para dar conta da demanda aqui na cidade de São Paulo. Mais detalhes dessa história na reportagem de Vitor Azevedo, no site da CNN Brasil, na aba Economia. E com a chegada das festas de fim de ano, o Brasil tem sido visto com otimismo pelo setor, sabe do quê? E aqui, ó, das bebidas, em especial o de fabricantes de espumantes. Em entrevista aqui à CNN, a diretora-geral da Moê, Shandon Enesi, Caterine Petit, diz que ao contrário de outros mercados, o Brasil é um dos países que devem bater a meta de vendas em 2024. Vamos ouvir. Implementamos uma nova estratégia de distribuição que está dando certo. E o Brasil se torna um mercado bastante resiliente. Vemos que fora, estão longe de atingir as metas. Então, estão olhando para nós e eu estou torcendo para que possamos mostrar o potencial do Brasil já este ano. Caterine Petit deu entrevista a Pedro Zanatta. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, às 8h55, porque agora é hora do Arena. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.